I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal. Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem, amores! Oi, digo tudo! Que delícia! Oi, digo tudo! Eu não ia gravar esse modelinho, mas teve uma seguidora aí que falou, Lu, grava por favor, é muito lindo, a gente quer aprender e perere, 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 e aí a gente trouxe, a gente disse que parece de cachorro. Parece, gente, roupinha de cachorro. Ela fica tão bonitinha no bebê. E veste bem. Veste bem, meninas. E também gasta bem pouquinho, olha que gutuzura. Olha a bunda. Ô, delícia! É um shortinho. Jennifer disse que o filho dela vai usar. Não vai usar, não. Vai sim. Mãe disse que vai fazer uma coleção, só porque eu não gostei, né? Porque se eu fosse... Sem contar que o seu filho vai nascer com cara de cactos. Não, não. Gente, tanto de roupa de cactos que esse menino tem. Mostra ali, mãe. Vai ter um caquinho. Não. Ah, vou chamar ele de caquinho. Não, e o pior não é isso, não. O pior que a maninha falou é que eu trate de dar um menino pra ela e minha sogra falou que eu trate de dar uma menina, porque aqui só tem Emanuele e minha sogra só tem menino. A Saruel. A Saruel. Foi essa Saruel que a gente doou? Morde não, né? Não. A gente... Mas a gente gravou. O que a gente doou foi o de 0 a 3 meses. Um mijãozinho. Ah, tem o babadorzinho. E tem o babador, meninas. Que a maninha já fez aqui. Esse aqui ainda vai sair pra vocês. Eu não sei. Ou se já saiu, eu não sei. Atoalhado. Atoalhado. Muito gostosinho. Pois é. Meu filho... Eu vou dar até dica desse botão aqui. Você prega ele pra quem não tem máquina. Uhum. E quem não tem aquele alicate. Nem a máquina de pregar botão. Ele é costurado. Uma gracinha. É uma gracinha. E serve do mesmo jeito. Eu vou dar mais dicas pra vocês na confecção dele. Então aí vocês podem perceber, né? Que se meu filho nascer, o nome dele vai ser Cactus. Né? Caquinho. Caquinho. Isso porque ela tava desenvolvendo o bode. E foi usar. Não vai não. Não vai usar mais essa estampa não. Pelo amor de Deus. Vocês nunca viram essa estampa aqui no canal? Nunca. Imagina. Então vamos lá. Eu escolhi... Tá aqui debaixo do tapete. Ah não. Tá aqui. Olha que gotuzura. Ô gente, colocando. Ou senão a gente pode falar bolotinha. Ai meu caro. E eu falo pra vocês. Isso aqui com o bodezinho nude. Fica a coisa mais linda. Que gotuzura. Ô Deus. Vou tirar o tapete. Já volto. Amores. Deixa eu arrumar aqui o tecido. Essa aqui. Que bolinha gotuzinha. É um delicóton. Uma malha cóton. Um cotonzinho leve, ó. Acho que esse aqui é um cóton 4%. É bem gostosinho. Bem delicado ao toque. Bem... Tem elasticidade. E você tem que usar cóton, tá gente? Porque como a malha PV, ela não tem elasticidade, né mãe? Vai prender aí o bebezinho. Ainda mais que tem a fralda. Eu vou fazer tudo nesse vídeo, viu? Pra andar mais ligeiro. Vamos ver se... Mãe, você também vai te contar, né? Tá numa adiantação de serviço. O tempo hoje, essa porca aí é grande. Ai, que coisa linda. Hein, meninas? Não é melhor caquinho do que catarrento? É, mãe. A gente chama um menino que nem nasceu de catarrento. É uma avó dessa, fi. Ai, meu Deus. É melhor caquinho. Ai, vai ficar parecendo o nome do meu tio. Caco. Eita. Ô, meu filho. Ô, meu filho. Você livrou por uma boa. Ó, eu vou fazer o RN, que é o recém-nascido. Tem P, RN, PMG e GG. Vou deixar fixado aí. Tem GG? Não, PMG. É, RN, PMG, gente. Vou deixar fixado no primeiro comentário o link do nosso curso Como Fazer Lingerie. Você que tá aí querendo ingressar nessa vibe aí, né? De confecção de peças íntimas. Tem um curso maravilhoso. Vocês sabem que eu sou luxo, né? Bem didático, bem explicativo. Agora você vai pegar... Vocês viram, né? Esse aqui é as costas. E agora a frente é que tem que... Fazer esse recortezinho. Você que quer ingressar no mundo, né? Nesse mundo encantador. É um mundo que eu amo. Eu acho que sim que tudo tem um tempo, né? Eu queria ter ingressado nesse mundo muito antes. Eu acho que eu teria evitado muito sofrimento. Mas como eu acredito que tudo é na hora de Deus... Agora eu dou um pique aqui pra facilitar a minha vida. Tudo é na hora de Deus. Então eu precisei, né? De adquirir algumas experiências na vida. Até mesmo pra saber que eu tava no rumo certo. Então tudo que a gente vive, nada é por acaso. Tudo tem um propósito. E através de tantas experiências, hoje eu sei que eu tô no caminho certo. A minha vida mudou da água pro vinho depois que eu ingressei nesse ramo. Então se você tá querendo ingressar nesse ramo aí, eu tenho um curso pra você. Bem explicado, bem didático. Como vocês sabem que eu gosto de explicar bem explicadinho as coisas. Pra você entender a linguagem que o iniciante entende. E o link vai tá aí fixado no primeiro comentário. Prontinho. Agora eu vou cortar aqui a nossa ribana. Tem umas ribana que estica muito. Outras ribana que estica pouco. Essa aqui mesmo é... Mais ou menos. Mais ou menos. Agora eu tenho uma cinza aqui que eu vou te falar. Ei, ribana boa. Como essa ribana é tubular. Ou seja, não tem buraco, nem canto nenhum. É que eu posso dobrar, né? Que eu vou precisar de dois. Que é pra... É pra duas perninhas. Posicionei aqui. Dobra. Agora é só contornar aqui, ó. Já vai sair os dois certinho aqui, ó. Aí... Pronto. Eu posso abrir aqui. Pronto. Um pra... Pra cada perninha. Agora a gente já vai lá na máquina que a gente já vai... Ah, não. Falta o elástico, Jennifer. Mas lembrando que já vai pra você as medidas... Tudo medidinho. Né? Na modelagem. De cada... A cintura de cada... De cada tamanho. Pro RN, é segundo a usura aqui, ó. Esse tamanzão é enorme. Então, vamos lá. Amores, aqui, ó. Eu gosto de fazer esse processo na reta. Eu ultrapasso aqui, ó. Um centímetro. Eu gosto de fazer na reta porque, às vezes, a gente tenta fazer isso aqui lá na... Lá na overlock. Acaba cortando. Não é legal. Essa máquina tá... Ela... Você sabe, né? Que ela dá os pitis dela. Ela tem vida própria. Ela tem. Não entendo isso. Aí, ó. Não precisa nem isso tudo, porque, né? Mas, vamos lá. Aqui na overlock, lindezas do meu coração. Ó. Tá o punhozinho aqui. Tá as costas e nossa frente. Você pode... Ignorar o restante. Coloca aqui. Direito com o direito. Olha, gente. Para. Que eu vou chamar seu menino de caquinho. Não, ele vai fazer o... O bolotinha. É mesmo que vem um doguinho. Eu vejo aquele... É pinche, gente. Dentro de um prendinho desse. Aí, agora, você só vai contornar, ó. Contorna. Aqui, como é uma peça cor clara, pérolazinho, tava... Minha máquina tava branco, eu já deixei com branco mesmo. Mas, se você tiver aí, até mesmo para economizar o branco, se você tiver o pérola... Se você tiver aí, tipo, em uma produção, é bom você usar a cor do tecido aí para economizar o que você mais usa. Que é o branco, né? Pronto. Ô, meu Deus! De curtosura! Agora, aqui, você vai fechar a lateral. Já vou tirar a tinta da caneta aqui, que eu risquei. Pronto. Dobrou no meio, certinho. Se você quiser passar um overlock aqui, ó. Você que é iniciante. Facilita a sua vida na hora da colocação. Agora, aqui, eu gosto de colocar a costura aqui, bem no meiozinho, ó. O que é que eu faço? Inclusive, se você quiser fazer essa marcação, antes é bom. Antes de fechar. Aí, a sua costurinha fica bem aqui no meio, ó. Costura da ribana. Centralizada. Centralizadinha, ó. E aí, fica dentro do meio das pernas, que o bebê não dá nem pra ver. É. Agora, você vai pegar aqui, pique na costura. E a gente já vai começar aqui. Aí, é só esticar a ribana até igualar com o tamanho do buraco da perninha. E só... Rapidinho, você faz um monte desse aqui. Aí, aproveita. Faz a toquinha. Que eu dei o molde grátis aí pra vocês. Faz a toquinha. Faz a luvinha. Faz o sapatinho. Faz um babador. E faz seu kitzinho. Pensei. As mães levam, viu? Leva sim. As mães levam tudo. Ainda mais que as mães gostam de enfeitar os meninos e tudo. Eu vou ser a mãe que vai enfeitar esse menino. Se for uma menina, então, minha filha, um laço de todo tamanho na cabeça. É, menino. Não, gente. Eu vou falar pra você. Porque, mãe, eu só tenho Emanuele. Minha sogra tem três netos homens. E aí, ela falou assim, tu trate de me dar uma menina. Mãe, filha, tu trate de me dar uma menina. Nem parece que é eu e Matheus que vai ter um fim, né? É, se brincar, quer escolher até o nome. Não dá ideia, não. Oh, meu Deus. As pernas. Oh, meu Deus. Guituzura. Aí, você faz a mesma coisinha no outro lado. Prontinho. Depois que você finalizou a gotuzura aqui. Oh, meu Deus. Oh, gente. Não é feio, não. É gotoso. Aí, agora, você vai pegar aqui e medir seu meio aqui, ó. Das costas. E ter procura, viu? Quando a gente soltou o tapa-fralda. Vem muita gente enviando pra gente esse modelinho. E ele, lembrando vocês, que é unissex, tá, gente? O que vai dizer se é pra menina ou pra menina é a estampa que você vai usar. Se você for colocar um rosa aqui, né, de florzinha, vai ser pra menina. Se você botar uma estampa de carrinho, vai ser pra menina. Mas a modelagem, ela é unissex. Oh, delícia. Aí, agora, você vai pegar aí seu elásticozinho. Pega a emenda, coloca no pique que você deu. Aqui, se você, depois, não tiver a galoneira, você pode fazer essa costura rebatida até na reta. No zigue-zague. Ó, começou lá. Agulha baixa. Sempre, agulha baixa, né? Aí, você estica, no caso, até... Marca aí, se você não tem muita experiência. Vários vídeos aqui, a gente mostra pra você como é que faz essa marcação. Tanto de duas, quanto de quatro. Se você é iniciante, é melhor você marcar aí em quatro. Tá vendo? Agulha sempre baixa, puxou. Distribui. Eu super recomendo você marcar. Eu mesma, eu sempre faço a marcação. Né? Na verdade, você faz duas, né? Porque as duas da lateral, mais as duas marca frente e costa. E você marcou seu elástico, meu amor. É distribuído por igual, fica show. Evite cortar o elástico, porque dá diferença na hora de rebater. Vai ficar troncho. Prontinho, estamos já chegando aqui no final. E a gente vai na galoneira rebater. Vambora. Na galoneira. Dobrou. Sempre também baixa, deixa a agulha baixa. Você que não tem aqui, deixa sempre costura com costura na mesma direção. Pra não ficar retorcida a sua peça. Só rebatendo aqui, eu tô vendo a sombra do meu elástico embaixo. Então, eu já sei onde a primeira. Eu coloquei a agulha larga, costura larga. Pra o acabamento. Foca aí, gente. Vou focar, porque... Com a agulha larga, você faz esse acabamento aqui, tá vendo? E aí, não tem que depois... Ficar aquele tanto de costura... De rebarba sobrando. Gracinha. Aí, agora é só... Aqui, tá chegando já. Tenta encontrar as costuras aqui, pra não ficar aqueles desencontros. Os desencontros já bastam dar vida, né? Não é o quê? Não. Se querem dar uma prega, riba. Estica. Aí, agora é pronto. E vamos na mesa. Coisa mais linda, mais cheia de graça. É mesmo que vê um shortinho de dovinho. Meninas, vota aí. É o nenenzinho de Jane, que eu chamo de... Não vai ter votação, não, mulher. Caquinho, bolotinha ou catarrenta? Que eu vou. Vamos falar esse negócio do filho de Jane, tem gente vindo me desejar uma feliz gestação, minha mulher. Já teve uma cliente que me mandou que o bebê venha com saúde e ainda... Porque ela veio comprar as modelagens de neném, né? De bebê, eu mandei o catálogo e ela ainda, depois que ela comprou... E ainda mandou, minha filha, é... Falando que Deus abençoe seu filho, que vem com muita saúde. Mas já recebe. Amém. Mas não tô grávida, não, gente. Pra tá aí em enquete de qual é o apelido do meu filho. Aí eu vou... Caquinho, bolotinha ou catarrenta? Ô gente, pelo amor de Deus, pode ser até cacto, mas catarrenta é feio mais. Ai, ai, viu? As meninas adoram. As meninas aí vai falar. Amores, tá aqui, viu? Beijo, 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 beijo. Eu acredito que... Modelagem disponível. Nosso contato tá aí, ó, nos comentários. Dezembro, acho que nós vamos ficar nessa vida aí, Natal, catarrento, botinha, caquinho. E fica aguardando o próximo vídeo aí, que a gente vai ver o que vai trazer aí pra vocês. Tá bom, amores? Beijo! Vamos que vamos. Dezembro. Todo dia. Tchau. Tchau. Tchau.